Tiago Rufino chateado com Manuel Gocha, ele já reagiu. Tiago Rufino esteve no programa Gocha desta terça-feira, 7 de fevereiro, para uma entrevista. O vencedor da Casa dos Segredos 7 abriu o coração sobre a separação de Luan Teófilo. Mas nas redes sociais contou que a proposta era falar da minha vida desde que nasci até agora e falar do meu trabalho e claro que iria ter que passar por este episódio. Mas não seria só este episódio. Ele já tinha recusado 3 ou 4 convites da produção. Até para ir falar juntamente com o Luan, mas agora decidiu aceitar. Estava um pouco emocionado. Mas inicialmente chateado porque percebi que a entrevista ia ser só sobre a minha separação e depois porque comecei a pensar na minha família. Sobrinhos, que se estavam a expor por minha causa, confessou o empresário, aqui. Agora, eu falei da minha vida desde que nasci até agora. Por isso, achei que iríamos passar por todas as fases da minha vida. Daí ficar um pouco surpreso. Seja como for, não estou bravo com o Gocha, que seria, garantiu.